Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje é 7 de setembro, feriado, e a gente vai fazer um rolê diferente hoje. Estamos em uma casa que nós alugamos aqui na nossa cidade para passar o feriado junto com a nossa família. E acho que vai ser bem divertido, são 8 da manhã, chegamos agora, eu e o Vânia chegamos primeiro. E aí vou mostrar para vocês, gravar um pouquinho do nosso dia, mostrar as comprinhas que eu fiz. Enfim, daqui a pouco o pessoal já chega e aí vou vlogar o dia de hoje. Vamos passar esse 7 de setembro juntinhas. Vou mostrar para vocês também o espaço aqui depois. Enfim, estou só esperando o pessoal chegar. A gente alugou um espaço para reunir a nossa família. Na verdade, somos só eu e Vânia, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, a Ana e o Rafa. Só nós, acho que somos em 8 pessoas, e o bebê, então 9. E aí a gente alugou esse espaço hoje para passar o dia por aqui. E eu vou mostrar para vocês as comprinhas que a gente fez. Eu fui para o mercado ontem e comprei tudo. O Ivan vai me ajudar a gravar, né? E aí vou mostrar para vocês as comprinhas, bora lá. Olha, tem coca, água, a gente fez o cálculo mais ou menos do que a gente ia trazer, enfim, é isso. Aqui tem cerveja, essa aqui é do Ivan, peguei 3 só, tá bom, né? É, não vou poder beber muito. Porque depois, lá para o final do dia, a gente vai sair, então não dá. Aí peguei só 3 para ele mesmo. Aqui tem limão, para a gente fazer salada. Um monte de cebola, porque o nosso favorito da salada é a cebola, não é tanto o mate, é mais a cebola. Aqui tem mais água, peguei essa aqui de 1 litro e meio. Aí, maionese, peguei duas, porque uma vai ser para comer com pão agora de café da manhã, porque são 8 da manhã, e a outra a gente vai usar para fazer pão de alho. É uma receita da minha irmã que é maravilhosa, vai ser o grau para vocês. Aqui também tem farofa, para comer com a carne, sal grosso, que a gente trouxe também. Está muito longe, né? Não, está pegando a mesa e você. Sazon de salada, que esse aqui a gente usa tanto para receita do pão de alho, quanto para fazer salada mesmo. Aqui tem mais água, ao todo eu peguei 3 litros, 3 desses daqui, que na verdade é 1 litro e meio. Aí, aqui tem bebidas. Cada um pegou só bebidas, mas daí eu já aproveitei e peguei a minha e a minha irmã, que ela não estava aqui em Cornélio, né? Aí a gente pegou, ui, eu queria Smirnoff, mas não achei. Então eu peguei essas cove, ah, esse aqui de limão, peguei para mim e para ela. Aqui outra. Esse daqui, que eu estou louca para provar, que é o Kip Kulur, eu acho bem gostoso. Esse aqui é sabor pina colada. Nunca tinha visto. Já provou? Não, esse não. Deve ser gostoso. E esse outro também, que eu achei que deve ser gostoso também, que é o de citrus. Eu trouxe 3 para mim, 2 desse e 1 desse de limão. Aí para minha irmã também peguei mais desse. E esse daqui que ela pediu, que é o da cabarear, esse aqui é o de frutas vermelhas. Então, ao todo é isso daqui. Nossa, eu vou passar por favor. Não sabe nem que qualquer saco de lixo, daí eu vou usar essas daqui. Aí aqui, ó, tem esses fardinhos de cerveja. Esse daqui que é o do meu pai, que é de original. E esse daqui que é o do meu cunhado, que é o de amistel. Ele gosta dessa daqui. Então, já está aqui. Vamos ver. Aqui acho que é carne, já. Ó, aqui tem bisteca de porco. Nossa, está vazando. Ai, ainda bem que tem sacola. Mas é bisteca suína. Peguei um quilo e pouquinho. Esse daqui, como é que eu falava isso aqui mesmo? Com osso. Isso é bisteca também, isso aqui de boi. É, bisteca de boi. Isso, é isso aí. Bisteca de boi. E esse daqui, qual que é a outra que você pegou? Maminha, né? Fraldinha. Aqui tem fraldinha. Aqui é tulipa. A gente pega aí um açougue que a gente ama aqui em Cornell, que se chama WM. Nossa, você falou pra alguém trazer só o grosso? Já comprei, mostrei bem. Nossa, eu não vi. Esse daqui é uma tulipa, ó. Uma tulipa com tempero na mostarda. Nossa, é muito gostoso. A gente adora, tem um quilo e meio. E aqui é linguiça, aquela linguiça normal mesmo. A brossa, sabe, ó. Essa daqui. Aí, vamos pra cá. No café da manhã, aqui tem, ó. É, mortadela defumada, presunto, queijo. Aqui é saco de lixo, nem precisava pra comprar, presunto, sacola. Aqui tem papel toalha. Papel higiênico. Que tem aqui, mas a gente acabou comprando, porque eu não sabia se ia ter aqui, né? Então a gente acabou comprando, mas tem aqui. Aqui é pão. Dois tacos de pão pra gente tomar agora de café da manhã. A Ana vai passar na padaria comprar pão pra sexta, gente. Comer tanto no almoço quanto também fazer o pão de alho. Aqui tem óleo. Acho que eu vou usar pra se deixar o azevedo. Também. Eu vou usar na salada também, né? Ah, não, eu vou pegar o azeite. Não, eu vou pegar o azeite. Ó, caixa de bombom. Peguei três caixas de bombom. E é isso aqui, só beleza, gente. A gente achou que ia estar muito calor e a geladeira tem uma geladeira só. Aí dá uma medo de ocupar tudo. E aqui tem tomate pra salada. E é isso. Pronto. Fazer um tour aqui pra mostrar o lugar. Quer lá? Eu vou te filmar. Ah, eu? Eu tô feio? Não, seu cabelo em cima tá armado, só. Ai, você deixou gravar o vídeo inteiro com o cabelo assim? Não, não dá pra nem ver. Agora que você andou, deu pra ver. Nossa, tá um vento aqui, porque aqui é bem alto. E eu acho que vai dar oscilação no áudio, mas enfim, ó. O espaço é bem grandão. Vai caber o carro de todo mundo aqui dentro, ó. Na verdade, são só três carros, então tá ótimo. Três ou dois, na verdade. Aqui tem a piscina. A cascata a gente desligou, porque tava fazendo muito barulho pra gravar. Então a gente acabou desligando, depois eu vou ligar de novo. A piscina é branca, mas aí eu acho que o branco deve ter encardido. Aí ficou nessa cor aqui, ó. Mas enfim, tá limpinho, arrumadinho. A gente já olhou, é aquecido, então maravilhoso. Tem um negocinho ali de... Como é que chama? Ai, gente, quando eu acordo, a minha memória fica o ó. Eu não lembro das palavras, enfim, o ó. Mas vocês sabem o que é isso aqui, né? É aquilo ali. Aí pra cá, ó. Tem todo esse espaço. Deixa eu deixar mais amplo. Ó o jeito que é. Nossa, é uma gracinha. A gente fez um achado, porque a gente resolveu isso essa semana, na quarta-feira. O feriado hoje é sábado, então... Nossa, ainda bem que deu certo. Aí aqui tem umas mesas com cadeiras. Aqui tem esse espaço com essa mesona de madeira, bem linda. Inclusive, eu tenho vontade de ter uma assim lá na minha casa. Aqui as coisas que eu mostrei pra vocês. Aqui, ó, tem essa partezinha de... De ficar ali perto da churrasqueira. Então, tem as banquetas. A gente trouxe aqui a tábua. Churrasqueira tá aqui. Micro-ondas. Aqui a parte da pia. Tem fogão também. Tem uma TV. Tem o Wi-Fi. Tudo certinho. Aqui tem uma geladeira. O banheiro, ó. Deixa eu acender aqui. Ó o banheirinho. E aqui tem esse quartinho. Que é legal também pra quem... Sei lá, se for dormir alguém, né? Enfim. Tem colchão de casal. E uma cama de solteiro. E é isso, galera. Tô esperando o pessoal. O Ivan teve que sair pra levar o carro pro meu pai. E vou ajeitando aqui, enquanto isso. E deixa eu mostrar o que eu trouxe, ó. Na minha bolsinha. Pra passar o dia aqui, ó. Trouxe esse chapéuzinho. Que é lá da... Da Xim. Que eu até mostrei pra vocês no vídeo. De comprinhas, ó. Se ficar sol... Aí eu já tenho esse chapéu pra proteger minha cabeça. Aí, trouxe uma garrafinha de água. Pra eu só ir colocando água aqui dentro dela. Trouxe isso daqui, ó. Porque a gente vai tomar café da manhã. E aí eu comprei isso aqui. Porque eu peguei meu whey da Growth. Lá no site deles. E aí tinha essa bebida. Que é tipo aquelas que eu tomo da Parmalat. Só que é da Growth. Esse aqui é de morango. E aí eu comprei pra provar. E trouxe agora pra consumir agora de manhã. Desodorante. Esse daqui da Eudora. Bem cheiroso. O whey deles. Um hidratante labial. Que inclusive... Já vou... Passar. Hum. Esse daqui eu acho que ele dá mais cor do que hidrata. Mas eu gosto dele. Aqui tem toalha. Pra gente usar na piscina. Trouxe um perfuminho. Esse aqui da Brandy Collection. Procane na minha loja. Que eu adoro. Aqui tem Trident. Nossa, meu cabelo. Meu Deus. Tem Trident. Aqui tem calcinha. Sutiã. E o meu óculos de sol. Caso faça um solzinho. E é isso. Isso é o que eu trouxe na minha bolsinha. Pra passar o dia aqui. Já tô separando tudo. Daqui na mesa eu já deixei os pães. As coisas de café da manhã. Vou só pegar os talheres agora. Aí pra cá eu já fui direcionando tudo. Aqui as coisas da salada. Enfim, que vai fazer depois. Aqui as coisas do churrasco. As carnes, carvão, tudo. Achei tudo certinho já. Olha quem chegou, gente. Olha quem chegou, gente. Ai, meu nenê. Oi, nenê. Olha aqui pro meu vlog. Oi. Que lindo, amor. Ai, que coisa mais linda. O Henrique está aqui. Cheguei, cheguei. Agora falta o Ano e o Rafa. A água, nenê. Que look lindo que você tá. A Didi, olha lá a Didi. Olha aqui pra Didi. Olha lá a Didi ali. Oi. Ó, vem aqui. Mostra o sorriso com o gato aqui pra câmera. Olha a Didi. Dá um sorrisão. A Didi. Cadê o sorriso? Cheio de dente. O que? Ai, que lindo. Nossa, tão linda ela aqui nessa luz. Olha, gente, pra quem fala aí que elas, as duas se parecem, ó. Olha aqui, é a minha cara, né, gente? Gêmeas. Isso aqui não. Dá um sorrisão lá, ó. Pro vlog, dá oi, meninas. Fala, eu vou nadar na piscina. Eu vou. Mostra o dente, o sorrisão que eu bate. A água. A água, olha lá. Ai, que saudade que eu tomo desse menino. Olha, essa água não tá dessa cor, tá, gente? É só... Não, eu falei. Ah, tá, você já explicou. O fundo, eu acho que tá aqui, a piscina é branca, deve ficar ardido. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Olha lá, vem aqui, amor, pra você aparecer no meu vlog com esse menino lindo. Ai, ela não tá nem interessada. Você quer ir lá ver? Vamos ver. Não, eu vou dividir. Onde você quer ir? Onde? Água. Água? Água tá aqui, ó. Você tá com sede? Você quer tomar água? É? Tem até uma prainha pra você da sua altura aqui, ó. Ai, tá muito lindo esse rosto. Ó, chegou, a Ana tá lá no carro pegando as coisas. O nenê está aqui. Ô, nenê. Que que foi? Ela tá estrangando todo mundo ainda. Né? Tá estrangando todo mundo? Ai, tá quentinho. Cuidado aí, nenê. Tocinha, você quer um pau? A tudo. Olha, quer pão? Pode dar assim, não? Pode. Só, pega pão. Aqui, ó, pão. Nossa senhora, deitou em cima do pau de forma. Como é que tem na piscina? É, deixa o pau de forma. Ó, gente, a bolsa que ele acabou de ganhar. Combinou super. Ó o chinelo dele, Amanda. Chinelo novo. Nossa, não tá encardido ainda. Não, vamos mostrar que é novo. Não tá novo. Não tá, não encardiu ainda. Não tem emprego. O meu é novo também, ó. O meu é da Shopee. É aquele escoisado, ó. Que parece um... Uma belifera. Ai, é aquele que parece um croque, sabe? De leve. Ah, essa de tênis. Nossa, é muito gostoso. Eu amei. Ai, que lindo. Com a tia Ana. Nossa, mas é uma gracinha. Deixa eu ver por dentro. Nossa, barata. A Natália que fez esse achado. Tem zíper, tudo, ó. Olha aqui, tem até um negocinho fofo. Você comprou um pra você? Um pra Ana e uma pra mãe? É, só que a minha é diferente o modelo. Ah, tá. Ela mandou pra mim também, mas não é a minha praia. Não é meu estilo. Não, ela não custa nada. Uma belezinha. Gente, olha esse look do neném. Ai, meu Deus. Vamos mostrar o look. Vou encontrar a luz. Coloca ela aqui, Natália, pra mostrar. A luz. Coloca o pezinho aqui. Olha o chinelo. A chinela dela. Chinela nova também. Né, meu amor? Você tá pronta pra nadar muito. Vai ficar melhor ainda, gente. Nóculos. Sim, pra gente nadar. Vai ficar linda. Por causa do sol. É estiloso. Não tá afim, então. Deixa eu pôr pra vocês. Tem que tirar o lacinho? Ó. Olha lá. Tá nadar. Ai, que linda. Que linda. Não gosto, gente. Quer óculos? Não, não. Tá gostoso, filho? Tá quente ou tá gelada? Olha o pezinho, pelo amor de Deus. Olha esse pé. Ó, gente, vou provar a bebida que eu falei pra vocês. A de... Essa aqui é a pina colada. Se eu conseguir abrir... Ai, vou pegar meu vestido. Ah, vou abrir. Oi, meu amor. Ó, essa aqui. Pina colada. Ai, gostoso. Você quer tirar isso aí? Nossa, gostoso, hein? Não, neném. Você não precisa tirar, não. Vem aqui, ó. Pra você aparecer, mami. Ó, quem chico. Mami. Que delícia, hein? Tô aqui no carro pra poder editar umas coisas pra postar. Ó o Ivan, tirando foto pra minha mãe. Ó, gente, que fotógrafo. Ó o gerro dela. Ó, gente, esquecemos uma coisa crucial pro pão de alho, que é a margarina, que falta no molho. E moedor de alho. Ah, é verdade. É o moedor de alho dela. É sacrifício pra um pão de alho, né? Ai, meu Deus. Mas, ó, vou falar. É maionese, aí você coloca alho, aí tem que colocar margarina e tem que colocar o que? Sazon, né? Que a gente falou. Sazon de salada. Mas aí tá faltando. Aí não tem. E o pão. E o pão. Mas é isso. Putz, nossa. É o que tem pra hoje. Não vai ficar muito legal esse pão, não. Nem faz muito, gente. Fazer menos. Ó, gente. Meu Deus. Nossa, foi uma beleza. Nota 2, hein? Arrasando. Vai pras Olimpíadas. Agora ele vai no outro, hein? Vamos ver. No outro? No outro, nada dele. Esse aqui é pras Olimpíadas, ó. Vai. Nossa Senhora, que péssimo. Meu Deus. Ó, gente. Esse meu biquíni. Não tem espelho aqui, então eu tô tendo que mostrar na porta aqui. Dá pra ver um pouquinho, né? Mas é uma graça. Chama Amar Biquínis o nome da loja que eu comprei. Eu achei no Instagram. E aí a parte de baixo ela é mais altinha, ó. Cintura alta. E aqui é um top. Uma graça. E super confortável. Eu amei. E a Nathalie está aqui no fundo, ó. E o pessoal tá ali. Agora eu vou esperar o protetor agir um pouquinho. Aí já já eu entro. E a Nathalie está aqui no fundo. E aí E aí Obrigado.